A rascaeta está tenso. O Flamengo não tem alguns de seus principais cobradores, mas sua torcida é dona do estádio. Os corintianos do campo se enchem de brilho com um empate valente. Os da arquibancada cantam por cada louco espalhado por esse planeta. Começam os pênaltis. Fábio Santos é letal. Agora a fé se volta para o ídolo e quase santo Cássio. A cobrança de Felipe Luiz ganha fôlego a campanha de canonização. Um depois do outro, atletas de Flamengo e Corinthians tentam suas chances na loteria da grande área. Jogam com o coração de quem só pode torcer. Certo apenas é que Fagner passará a noite em claro. Explode no travessão! Explode o Maracanã! Ao artista previamente conhecido como Gabigol, resta rimar sua vida com o Flamengo. Dar seu show. É um príncipe possuído, evocando os mais intensos sentimentos das profundezas da alma rubro-negra. O anfitrião do subterrâneo. E quando o Matheus Vital atualiza o Roberto Bádio em 2022. Nos pênaltis, essa nação chamada Flamengo tem a chance de um novo tetra para chamar de seu. Caberá a Rodney, um lindo homem do povo, colocar o ponto final na história. O poema antigo dizia que no inferno está escrito O maior heroísmo pode vir do mais improvável dos personagens. É o imprevisível, o indefinível, o inquestionável. O círculo vicioso de lutar até o fim pelo risco de ganhar ou perder tudo. O preço é alto.